olá esse filho do rico ó os cabas tão fazendo a estrada não tem não pô a não tem prefeito não não tem variador não cara o jogador cuida olá ai ó dizendo a você que os cabas tão fazendo eu vim só aqui só para poder mostrar a você os cabas ai são desesalados os cabas precisa porra da estrada estão fazendo acabando aqui ó mais de meses sem o ônibus passar meu compadre foi lá ó falou com o secretário ele disse que tem que fazer um projeto para fazer as estradas e a magra não pode sair de todo jeito lá não olha aí, ele está aqui eu confio, eu tenho prova eu fui lá, falei com ele mais de duas vezes ele disse que tem que fazer um projeto a gente está muito maneiro pediu os donos de terra a Pissarra e estava sem recurso a magra estava tudo quebrada e Pissarra nós tinha lá, nós tem Pissarra aqui, sobrando eu acho que isso aqui falta interesse que o secretário achei fraquinho demais olha aí para vocês ficarem registrados aí para não dizer que nós estamos conversando besteira em grupo